E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo e rapaziada, esse é um vídeo que eu não vou apresentar sozinho, tá? Esse vídeo de melhores marcas para se importar foi um vídeo que nós gravamos quando viajamos lá pra Minas, lá pra casa do Rafinha e gravamos ele em 2018 e agora estamos publicando pra vocês mas não deixa de ser um vídeo bem atual, tá? Só que ele ficou um vídeo gigantesco quando nós fomos editar, vimos que tava muito grande e por isso dividimos em duas partes o que seria a parte 1, virou parte 1 e 2 pra não ficar tão cansativo aí pra vocês e depois terão outras partes, beleza? Então se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei aí compartilha com os amigos e claro, dá essa força aqui porque que não tem nada, se inscrevendo aqui embaixo espero que vocês curtam fique agora com o nosso bate-papo que tá show de bola demais Fala galera, como vocês podem ver a gente está aqui pra mais uma lista dessa vez falando sobre as melhores marcas as melhores marcas que nós já conhecemos ou que nós trabalhamos ou que a gente recomenda pra você importar do ponto aí de celulares e tablets as marcas que nós indicamos aqui nós sempre vamos falar nós indicamos por vários motivos mas nós vamos falar aqui alguns pontos que vocês tem que prestar atenção são boas, mas algum detalhe ou outro só experiência vai explicar pra vocês o que não deve ser feito verdade, a Xiaomi, essa primeira marca ela é bem confiável em quase tudo só você tem que ficar esperto com o Shopping Home ficar atento a ser a home global ser a home chinesa tem versões que só tem o inglês e chinês então o pessoal tem que ficar ligado galerinha do Brasil você vai comprar a Xiaomi procura lá com o home global ou que já tenha saída global pra você fazer a troca quando chegar no Brasil detalhe, as vezes o produto com o home chinesa tá mais barato só cumpre se você tem certeza do que você está fazendo que tem que trocar home ou que você tem essa manha se não, só compre com o home global ok? próxima marca já tem até um aparelhinho aqui mas é uma marca muito querida tem dois, é verdade o A510 910 é um 910 isso, 9 e 10 só celular bacana, galera só que tem detalhes também tem, tem todos os aparelhos da Huawei caem no mesmo esquema da Xiaomi só que eu ainda gosto mais da Huawei que a Xiaomi pelo fato que eu acho o sistema mais rápido e mais completo e não tem Shopping Home, né? não tem Shopping Home isso é um detalhe que eu já vou explicar e as câmeras deles eu sempre acho que é mais superior pelo menos o software da câmera sempre dá aquele chan que a Xiaomi falta mas tem que tomar cuidado com 4G porque não são todos os aparelhos que funcionam e todas as redes 4G do Brasil como eles não vêm com os processadores Qualcomm que vem com todas as bandas ativas tem o processador proprietário deles algumas unidades eles cortam com as bandas não tem como desbloquear e ele também tem um detalhezinho, né? que é a região existe o Huawei, por exemplo, da região da China e Índia se eu não me engano China tem o Global tem o Europeu também igual eu tive o Honor 8 que era o Europeu se eu não me engano então ele não tinha acidente de sistema tinha que colocar manual mas era uma ótima marca, né? bem confiável é bem de boa e legal que não existe o Shopping Home porque não tem como desbloquear é bem de boa é agora as próximas duas marcas elas vão colocar em um bagaio que vão fazer passar a mão e pegar é Oppo e Vivo são irmãs, sabe? quase que gêmeas são irmãs, donas da Uni Plus é só nada ou o contrário é tipo a Uni Plus irmãs mais velha é aquelas irmãs mais novas ali assim, sabe? mas também não é assim tipo o pessoal vai falar nunca ouvi falar dessas duas marcas ela só é a quarta maior fabricante de smartphone do mundo só vem na Ásia pra ter ideia Vivo, Oppo e Uni Plus é farinha do mesmo saco porque assim Oppo e Vivo tem que tomar cuidado é com chinesa, né? às vezes não tem nem a tradução e é mais complicado que a Xiaomi porque é muito difícil de encontrar focado só no mercado chinês é exatamente por enquanto não é todo o aparelho que tem home global por exemplo o Vivo Nex tem home global porque estava aparecendo campanha lá na Copa estão vendendo na Europa então tem português, Portugal na pior importância já outros aparelhos não tem então você tem que cuidar com isso que talvez eles não sejam exportados para outros países ficam só na Ásia e não saiam com outros idiomas e não tem que colocar home agora o que eu falei da uma OnePlus como irmãs mais velha não sei se ela é mais velha acho que ela é mais nova que essas duas só que ela acaba vendendo mais hoje pelo menos em relação ao mercado brasileiro a galera conhece mais a OnePlus é mais fácil de encontrar no site top de linha muito mais barato muito top de linha está aqui o 5T a exemplo que é um celular sensacional a gente já falou dele um monte de vezes mas ela tem muita confiabilidade hoje eu acho que a gente não dá para citar problemas da OnePlus geralmente as mãos são ok o único problema que eu citaria é que do 5 para baixo a bateria não era o meu gosto mas o 5T e o 6 a bateria olha e a câmera evoluiu muito citando a câmera do OnePlus em todos os comparativos que eu vi está melhor do que as melhores da Vivo e da Opa agora outra marca é que a gente talvez não tenha muita experiência de ter pegado muitos aparelhos mas já usamos alguns está vindo um por aí não está? é mas HTC ela mesmo a HTC ela trabalhou uma vez aqui no Brasil melhor já trabalhou tem que HTC aqui HTC assim como a Chao já trabalhou aqui depois vazou HTC não é uma das maiores só que o que ela fabrica fabrica bem feio não é a toa que ela fabrica o Pixel é verdade a Google é da Google HTC hoje é da Google HTC no momento eu acho que não tem nada assim que a gente tem que falar tem que tomar cuidado com isso porque também é um global então é o melhor processador as melhores câmeras as melhores telas então é aparelho aí que se você comprar tiver o português lá fechou vai funcionar tá suave tá suave outra marca que nós recomendamos aqui que dá pra comprar com pouquíssimo medo quase zero é a ZTE a ZTE tem algumas linhas tem a Axon a Nubia a Nubia na verdade assim a Axon parece que acabou a gente sabe se vai voltar mas a Nubia continua a Axon era mais voltada para o mercado americano isso é e a Nubia era meio que uma divisão da ZTE de celulares como a gente tem Honor por exemplo na Huawei isso sim mas assim a ZTE não vai fechar já fizeram acordo e ela está em produção total lançou agora recentemente o smartphone gamer que é o Blackmagic é o Blackmagic que é um smartphone bem interessante com custo bem barato e logo vai sair um prêmio que é o Z18 já saiu o Mini então logo de Z18 que parece vai ter duas telas uma de 5 atrás uma de 7 na frente mas ele até tem Shopping ROM alguma coisa assim ou os Nubia costumam não 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 dá pra trocar porque às vezes tem pelo menos alguns que nós pegamos vieram com a ROM que poderia ser atualizada mas não tinha oficial ainda sim então mas não era Shopping ROM a única coisa nos dois ZTE Nubia que nós pegamos é que o português de Portugal estava totalmente traduzido mas do Brasil estava zoado acho que nunca vendeu linha de smartphone aqui no Brasil só aqueles celulares bem baratinhos e assim uma coisa que eu achei muito legal da ZTE é que mesmo por exemplo o Z17 Mini não, não o AXON 7 Mini está aqui o Z17 Mini que era um aparelho ali na fase de 500 ele vinha com o software de câmera que a conferência não tinha já que a gente está falando de empresa que fecha que não fecha é vamos citar logo as três que é praticamente a nossa família que é LeTV a LeEco LeTV na verdade e a Colpad de celular carro né que os caras fazem de tudo faziam faziam porque essa realmente foi show é a LeTV ela andou querendo dar passo maior que a perna ela ganhou muitos fãs aqui no Brasil porque tinha aparelhos com melhor hardware e preço ó muito todo mundo aqui comprou algum smartphone da LeTV e se surpreendeu pelo preço e pelo hardware não tinha nem a Xiaomi que é considerada custo-benefício batia errado não batia os probleminhas delas eram o sistema operacional o sistema operacional sempre foi focado mais pra China e tinha os aplicativos que não saia sim e teve muito caso de home shop acho que essa marca de aparelho foi o que mais teve home shop exato nessa linha aí além de trocar a shop tem um aviso muito importante cuidado com o PED e com o Play 6 porque ele vê com a Journey que eles tentaram fazer uma nova interface e acabou que ela ficou bem zoada o que nós testamos mesmo não funcionava a câmera direito não dava pra trocar os aplicativos então era meia boca bem meia boca é o único aparelho da Colpad pra quem não conhece muito no mercado chinês alguns anos atrás a Colpad estava listada entre as maiores fabricantes lá na China é mesmo só que ela deu uma decaída desvalorizou um pouco a Leito na época estava só crescendo e foi lá e comprou até por isso que saiu muitos aparelhos idênticos um com o símbolo da LeTV e outro com a Colpad agora outra marquinha aí né não sei se podia comentar dela mas eu já estava pensando aqui porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz foi o segundo vídeo de aparelho importado no notebook foi o Jumper Exebook 2 se não me engano e muitos de vocês curtem esse vídeo é um vídeo que tem muitas vídeos no canal ele tem mais de mil milhão não sei se chegou a passar de um milhão a galera tá cara quando eu fui vender esse notebook que eu falei que ia vender apareceu umas 20 cabeças já querendo ele que ainda mais sabe só no lance ele assim porque é um notebook incuriável sabe assim eles não fazem produtos top de linha mas tem custo-benefício fazem tablets bons eu tenho tablets deles até hoje fazem notebooks bacana né o notebooks assim tanto que nós testamos o 2 e o 3 o 3 o 3 Pro não tem um negócio assim e assim você notava a evolução por exemplo no 2 o pessoal reclamava um pouquinho do touchpad que era pequeno era de plástico todo de plástico no 3 já veio um touchpad gigante com a sensibilidade e o pessoal evoluíram e o que chamou mais atenção porque ele era muito fino lembrando o Macbook Air ele custava tipo um quinto um sexto do valor do Macbook Air o preço era o negócio que a gente chamava 500 reais acho que é o primeiro que nós pegamos é o primeiro sim é sensacional e a bateria durava legal porque era fininho e você carregava na bolsa para a faculdade ler livro pesquisar e também e a gente falou de Jumper tinha aquela outra marca Chewy não sei como é que a gente pronuncia e tem o Surbook tem o Surbook 2 se eu não me engano tem um esquema assim tem tem vários vários tablets e tem Powerbank também tanto que apareceu em um outro vídeo todos os que nós testamos aqui agradou o pessoal e a qualidade estava bem legal então é um produto aquele que está tranquilo